Hoje eu tô trazendo duas grandes novidades da Curumar pra você, eu tô aqui com o Clávio. Tudo bom, Clávio? Tudo, eu é. E aí a gente vai aproveitar e vai falar do Prius e do Etis, gente. Vamos começar do Prius, porque ele tá vindo pro Brasil. Olha que notícia ótima essa, não é verdade? Em breve esse carro vai estar sendo comercializado no Brasil com a grande novidade da tecnologia híbrida, né? O que seria isso? Motor elétrico é a combustão. No mundo sustentável, hoje a gente tem que pensar no nosso futuro, não só nosso, mas também nos nossos filhos, né? Isso é muito bacana. Baixo consumo de combustível, né? E o carro tá lindo, gente. Tá lindo. Agora, vamos aproveitar agora e vamos falar do grande lançamento da Toyota pra esse ano. Eu sei que tá todo mundo louco pra ver esse carro, não é isso, Clávio? Estamos falando do Etis, gente. Vamos mostrar logo o carro que eu sei que você tá morrendo de vontade de conhecer. Ele é um novo lançamento da Toyota, né? Como a Alessia já tinha dito. É um segmento compacto, que a Toyota tá estreando. Um carro com espaço interno muito amplo, né? Principal coisa também dele, um baixo consumo de combustível e principalmente um baixo custo de manutenção. Gente, olha que notícias ótimas. E o carro dá uma graça. Você ainda pode escolher em duas versões, não é isso? Vai ter na versão hatch e na versão sedã também. E aí encontra quando esse carro nas concessionárias? Neste mês nas concessionárias. Gente, olha que maravilha. Tem que vir correndo pra curumar pra conferir, não é isso, Clávio? É isso aí. Vem te procura. Me procura, hein? Vem conversar com o Clávio, gente. Vem fazer ótimos negócios com ele. Vem conhecer o Prius e vem conhecer o Etis. Não perde essa oportunidade. Ela foi feita pra você. Não perca.